MÚSICA 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 Eu aprendi a dizer a Deus, mas tenho que aceitar que amores em mãos Sou amores de verão, se tens que me deixar, não me seja, não me seja, não me seja, não me seja Eu aprendi a dizer a Deus, mas tenho que aceitar que amores em mãos Sou amores de verão, se tens que me deixar, não me seja, 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 não me Obrigado.